Tati, agora vai, agora faz aí o 3, 2, 1 3, 2, 1, olá pessoal Vai Toboco Porra, olá pessoal, eu vou te fazer a intro toda, caramba Ah não, era só contagem Olá pessoal, Melão aqui Melão aqui com Toboco, VPS Tchokovic para o TudoRandle número 45 Uma nova temporada do Random, um recomeço para esse programa Que chegou para ficar Chegou para ficar, quadragésima quinta edição, tá ligado? Um ano e pouco chegou para ficar agora Então tá aí, a galera no chat vai louco com essa brincadeira do Melão Que justo, ele merece, Melãozinho merece a brincadeira Porque ele que deu essa ideia da reformulação do TudoRandle Bom, e agora falando sério Então VPS Tchokovic e Melão hoje Lembrando galera que o VPS e o Tchokovic são convidados fixos A gente tá nessa remodelagem do TudoRandle Tava acontecendo de ter muita retransmissão do TudoRandle No replays no caso O programa tava um pouco saindo dos trilhos Não era como era no passado Que era toda semana, sempre tinha uma discussão diferente Às vezes até alguns furos, mudanças de times Enfim, que a gente trazia Campeões de campeonato, a gente trazia os cinco jogadores Enfim, a gente quer voltar ao trilho E quer voltar a ser como era aquele TudoRandle tradicional Que a galera vinha assistir e pá Como era antigamente Então a gente vai ter agora, com essas mudanças Dois convidados fixos, que é o VPS e o Tchokovic Então toda segunda-feira eles vão estar aqui com a gente Claro, uma vez ou outra vez Acorra um imprevisto e vocês não possam participar Mas há princípios fixos E um terceiro convidado que é sempre aleatório Que aí no caso hoje vai ser o Melão aí Se prontificou o Melão Falei, não, chega aí também Vamos participar aí do TudoRandle Sem querer, Melão Você deu a ideia da reformulação Fez a introdução hoje E está aqui No primeiro TudoRandle com a reformulação Então, tá aí, galera Obrigado também Agradecer aos nossos patrocinadores Como sempre, né X5 Computadores e a NVIDIA E lembrando que aqui no link Aqui no título da stream E também no link que eu vou deixar pra vocês no chat Tá rolando uma promoção muito bacana Entre a Brasil Game League, a BGL E a NVIDIA Que é a patrocinadora aqui do nosso programa E da BGL e da Seleção Brasileira de Games também Então eu vou deixar pra vocês Que é uma placa que está num valor mais baixo Do que normalmente é Vocês entram ali no link Vem com essa placa E aí, enfim Vocês dão essa força aí também Para nós E a NVIDIA também proporciona aí Esse desconto bacana Na placa de vídeo de hoje Bom, então vamos lá, galera Vamos começar aí Lembrando que hoje vai ser A Notas de Atualização 3.10 Parte 2 A semana que vem A gente já tem o TudoRandle montado Vai ser sobre a LCS Europeia E a participação da Pay na Gamescom E vai ser com o SoulSilver Então a gente já está tudo pronto Já pra semana que vem As pautas e os convidados Então o nosso convidado especial Vai ser o SoulSilver Eu sei porquê Eu sei porquê E o Melon já sabe porquê O SoulSilver vai trazer Enfim, uma novidade Seja como for E a gente vai falar sobre a LCS Europeia E tomarem a classificação da Pay Lá na Gamescom Para o campeonato mundial da Season 3 Bom, seguinte Eu vou deixar os convidados se apresentarem Que isso nunca vai mudar Porque sempre tem gente nova Aqui na stream Então começa pela VPS Depois o Djokovic E depois o Melon Vai aí, VPS Então, boa noite pessoal Eu sou o Vitor Paulo VPS Jogo de Jungle Sou o Diamante 2 Soloquill Challenger em 2 times em 3x3 E Platina 1 em 5x5 Que é se achando E é isso aí Só o que é do VPS Dois times em 3x3 Um é muito pouco Que é se achando Esse é o VPS galera E as Pepeca É, e as Pepeca Como é que fica Pô, VPS Não adianta ser o Challenger Não, brincadeira Mas enfim Vai ser namorado O Djokovic Quantas? Aqui é o listo ali Então É, agora eu tô Até troquei o nick Eu tô como o Djokovic Mas eu sou o Djokovic Eu sou o jungler Da antiga PS Play Agora a gente tá com Uma alcunha De um nome diferente Que a gente jogou O último campeonato Como Bigorna 5 Mas assim Isso vai mudar Aparentemente É um nome provisório A gente foi A antiga PS Play E a antiga E-Season E eu jogo como jungler Também Atualmente Diamante 1 Se Deus quiser Challenger até breve Perfeito E agora Melãozinho Famoso Melãozinho Você apresenta aí Quase ninguém te conhece Oi Eu sou o Melão Eu sou amigo do Toboco E tô aqui aí Pra compor a bancada Como convidado E mentor Desse programa novo Tudo reino Com essa nova ideia E aí Vamos falar de LOL Tô ansioso Pra falar de LOL Adoro League of Legends Adoro VPS Adoro o Djokovic E adoro o Toboco Beleza então E tu adora os VIRS também Né Melão Alguns só Tem uns aí que tá me zoando Eu não tô curtindo esses caras não Ah tá Esses caras não Esses aí não são brother Mas enfim Vamos lá então galera Vamos deixar de novo Aqui no chat da stream Os links Para o PetNotes 3.10 Não custa nada né Lembrando que a gente não sabe Quando o Lucian vai vir Então não adianta perguntar pra gente É só uma coisa A galera não entende isso A gente tem acesso Às mesmas informações que vocês Literalmente Não tem acesso a informações Tipo sobre Liga sobre a Riot Assim Então a gente não sabe Quando vem o Lu A gente não sabe Eu não sei o Melão Mas eu Eu não sei em relação ao Melão Mas eu por exemplo Eu nem converso com o pessoal da Riot Então tipo Oi? Eu nem converso com o pessoal da Riot Não sei em relação ao Melão Então como é que eu vou saber O que que tá acontecendo Mesmo que a gente conversasse Eles não iriam falar Porque enfim Essa é a ideia de empresa Eles já pediram desculpas Que desde o Atrox Como vocês tinham falado Eles estão com muita inconsistência Em relação ao lançamento de Champion A própria Riot já pediu desculpa Por isso Mas sinceramente O Lucian deve ser liberado Se não Essa semana Ou no máximo na próxima Não deve passar disso não Eu acho que Como o Melão falou A Riot tá certa Assim claro Não deve ter sido proposital Não tô dizendo Que não tô Como é que é Qual é a palavra Acusando Mas eu acredito que Realmente como o Melão falou De repente um campeão por mês É suficiente A gente já tá com mais A gente tá com quase 120 Cara Então Não sei assim A gente pode focar agora De repente enfim Skins Que é um negócio bacana Eu por exemplo Adoro comprar isso Que eu acho que é legal A gente ter aquelas skins sensacionais E os campeões De repente parar um pouco Assim que realmente Já tem muitos campeões aí Pra gente enfim Jogar e até decorar Também o que eles fazem Seja como for Bom Falando aqui do 3.10 Propriamente dito Então vamos começar lá O Twisted Fate O Twisted Fate Que tem uma mudança No sua passiva O dados viciados Foi reconstruída Sua passiva Após uma tramunidade O Twisted Fate Joga o seu dado da sorte Entre aspas E recebe um bônus de ouro De 1 a 6 Naturalmente O Twisted Fate Tem uma chance maior De receber um bônus melhor Porque né O Twisted Fate Enfim Tem a ver com a história dele Com a lore dele E escolheu uma carta Que é o W Agora tem 8 segundos Pra escolher uma carta E 4 segundos Para jogá-la Em vez de 10 segundos Para fazer os dois A gente viu isso Inclusive né A gente tava aí Na Randa LCS Que como mudou né Porque agora Tu praticamente Tu não tem tempo Pra errar Me dá essa impressão Mecanicamente Você tem que ser muito melhor De Twisted Fate agora Porque o tempo Entre escolher a carta E jogar É quase que tipo Beleza O tempo total Tá maior né Só que antes A galera escolhia rápido E ficava lá esperando Agora você escolheu O Malandro Vai ter que acertar Vai ter que acertar Porque você tem 4 segundos Pra ultar Pra ultar Tá um pouco mais difícil né Porque antes Se você escolher a carta Ultar via pra cima Agora se fizer isso Você pode ficar sem a carta né Então ele tá um pouco Mais difícil de jogar Ele que a gente tava conversando Aqui antes de começar né O Diogo tava falando Que é um campeão Ele é um campeão Muito forte hoje em dia Principalmente por quê Dois motivos Globalidade Entre aspas né Que ele é mais global Graças a Deus Que antes era Ultimate dele Então assim Ele consegue aparecer Em qualquer lane De repente E segundo Ele bate muito forte Em torre cara Então pra puxar a torre Ele é surreal Se ele tá com uma list baner Com a perdição de list 3, 4 cartas azuis Na torre E acabou a torre velho É o que a gente viu hoje né Que eu ficava Acho que foi com você Que era rei meu Outra vez que gostava Que tinha enfim Que ele dava uma porrada Com a carta azul Acho que era o que 350, 400 De vida em uma torre 400 de vida em uma torre Beleza É um negócio absurdo É bem absurdo Bom enfim E o Diogo e o VPS Como é que vocês vê Essa mudança em Twisted Fate Porque é bom lembrar Twisted Fate tinha 100% De pick or ban Na LCS europeia Até a sétima semana Se não estiver errado Tudo bem Na oitava semana Ele não tinha levado Nerf ainda Mas já mudou Mas teve Essa porcentagem menor Aí E na última semana De LCS Twisted Fate Acho que Se foi banido 2, 3 vezes foi muito E picado também né Um pouco mais Talvez picado Mas não era mais Aquela força toda Como é que vocês vê Essa mudança aí também É complemento Assim Vocês acham que é como O Melon falou mesmo Como eu posso dizer Ele é Caiu um pouco Esse poder De snowball dele Esse poder Ele ficou mais difícil De jogar na realidade Na minha opinião Por causa disso Eu vi muita gente Em Soloquill Por exemplo Pegando TF Utando por exemplo Para gankar bot Sem carta Entendeu Pegando a carta No meio da viagem Entendeu E aí chegando Para gankar Cadê minha carta Entendeu E aí Isso complica muito Porque TF É um campeão Que bem a maior Força dele Pegar level 6 Gankar o bot O top Pegar uma kill Nisso aí Se você errar o timing Da carta Que agora Precisa muito mais precisão Do que antigamente Você Já se coloca muito Para trás Você vai Sair da sua lane Vai perder farm Perder coisa Para fazer nada Entendeu E parece Parece pouca coisa Essa mudança de segundos Mas isso acumula Porque por exemplo Na linha Você tinha um Twisted Fate Que tinha 10 segundos Para segurar uma carta Ele locava a carta amarela Que é a golden card E ficava te esperando Aí você tinha que esperar Aqueles 9 segundos Que é um 9 segundos Que o Twisted Fate Tá tipo assim Se você vier Eu vou te stunar Ele tá te zonando Se você vier Eu vou te stunar Se você vier Eu vou te stunar Agora é tipo Como foi muito reduzido A 4 segundos Ele perde 5 segundos A cada vez que ele quiser fazer isso Então é muito tempo de zone Que o Twisted Fate perdeu É muito mais relevante Do que parece Mas também acho Que tem muito a ver Com o buff da torre Ai caramba Que a gente vai falar Daqui a pouco Eu acho que a galera Acabou também Abandonando um pouco O split punch Nesse último patch A gente viu até O Bjergsen Que era full split punch Pegando uma área E tal Eu não sei A galera vai abandonando Um pouco Esse tipo de estratégia Também Acho que por isso O TF some um pouco Esse tipo de nerf É mais Pra acabar com abuso Sacou Vamos dizer assim Gente que Aquela piada Que fazia antigamente Do Morello Separa os bons jogadores Dos ótimos jogadores Saca Ele perde força Um pouco Mas bons jogadores Não vão sentir Esse nerf nele Vão continuar jogando bem Com ele É Isso aí Interessante Bom Então tá aí Mudanças do Twisted Fate Que já surtiram efeito Na LCS É bom lembrar Que por exemplo Então Isso significa Que o 3.10 Também vai ser As finais da LCS Europeia Logo A Pain também Vai jogar nesse patch 3.10 Com essas mudanças Simbidológica E anotem aí Vai ser do Mundial Também Ah é verdade É verdade Não dá tempo De Adaptar É não dá Acho que vai ser Só se o patch 3.11 For bem suave Que eu acredito que vai ser Também Porque depois da mudança Que eles fizeram nesse patch Dificilmente o 3.11 Vai ser muito pesado Voltou Voltou o moderador Vou banir agora As pessoas Yes Tanto que eles pegaram O jogo desse cara E mandaram um patch Pra frente Pra não coincidir Com o Mundial Pra não ter impacto No Mundial E eu digo mais Talvez nem o Lucian Vai estar no Mundial Provavelmente não Depende quando ele for lançado Cara Se tiver um Se for agora Assim essa semana ainda Acho que não tem um mês Dá cara Um mês Ah tá Enfim É bom ver né Vamos aguardar aí Pra ver Não tem muito que Bom O Dyr Que teve uma mudança De animação né O Dyr Guardião Espiritual Sua skin Sua skin tema Tem novas animações De morte Enfim Uma mudança visual Para o Dyr Agora sim aqui Vane Foi Jidumbu Em que o tempo de lançamento O condenado né O E da Vane Corrigido um bug Em que o tempo de lançamento Era mais longo Do que o intencional 650x550 E hora final Seu ultimate Tempo de recarga Aumentado de 70 segundos Pra 185x70 segundos Enfim Como vocês veem aí A mudança na Vane Tem uma coisa escrita aí Que eu acho que Eu tava olhando na tradução Eu fui até no inglês Pra ter uma certeza Que no inglês Tá falando que Fixou Eu tinha Quando eu li Eu achei que tinha Uma coisa errada Eles traduziram errado Que ele tá falando Que é tempo Tempo de lançamento Que tá falando aí né E na verdade É alcance É alcance É alcance É bom tu lembrar Porque a gente narrou Falando do alcance E aí realmente Aqui tá tempo de lançamento É uma rede tradução né Cara eu achei É bizarro esses bugs Eu lembro quando Consertaram o bug do Rumble Ele virou o melhor Champion do mundo né Cara O Rumble tinha um bug No lança chamas Que não dava o dano Que deveria dar Aí quando começou A dar o dano Que deveria dar Eles falaram Cara Esse aqui tá quebrado Sério Foi surreal Volta o bug Volta o bug Sério Eles arrumaram o bug E falou Opa tem que nerfarem Nerfaram E foi aquela sequência De nerfs do Rumble Agora da Vayne Se o condenar Acho que é a mesma história Do TF Quem é bom Não vai sentir Quem é bom Vai sentir o de baixo Vai sentir o de baixo Foi desnecessário Foi desnecessário É O problema da Vayne Era tipo da Riven Antiga Que ela O que que acontece Ela matava na linha Vamos supor Na linha Olha a Djokovic Que bonito Na rota Na rota Cara Ah na rota Sim Desculpa Na rota Mas vamos supor Que você conseguisse Porque normalmente A lane de Vayne Ela é uma lane de farm Então Vayne Vocês até brincam Nas transmissões Que eu acompanho também Que a Vayne Ela não pode estar ganhando Em farm Você já tá meio errada Dependente da pessoa Porque ela vai ter um impacto No late game A fraqueza dela É exatamente o horde Então Onde que ela conseguia matar o cara Quando ela lutava Ela lutava Ela ganhava aqueles status bônus Ela ganhava aquela mobilidade Aquele potencial De matar o cara Só que o problema É que quando ela era pequena Então ela voltava pra linha Daqui a pouco Até ela voltar pra linha Comprar Voltar Daqui a pouco Ela já tava com o ult de novo Então Dioco Eu acho que Tipo assim Era muito espamável O ultimate da Vayne A impressão que dá Porque 70 segundos É pouquíssimo tempo Sim, sim Você nerfar O early game dela É surreal Cara Eu acho surreal Tipo O early game dela Já é muito tenso Por ele Problemas Ele questões O range dela O fato dela Ter que se comprometer Muito pra ir pra cima De alguém na lane Aí você nerfa Esse early game Aí você continua Deixando ela Aquele dado de prata Que dá dano real Baseado na vida máxima O dano real Baseado na vida máxima Não tem como É a coisa mais quebrantada Não tem como Tipo Tá O cara dá dano físico Eu vou fazer armadura Dá dano mágico Vou fazer resistência mágica Dá dano real Vou fazer vida Mas velho Ela dá dano real Baseado na vida máxima Então quanto mais vida Você fizer Mais dano você toma Então Esse é o problema da Vayne Iria tá Tua cara tá desligada Tá certo Ah tá não Tudo bem Já vou ligar Não às vezes tem que desligar Enfim Tá E as suas mudanças da Vayne Então Bom lembrar que isso não afetou Em absoluta Quer dizer O bug do condenar Ok Afeta um pouco em si No gameplay Mas de um modo geral A Vayne no late game No final do jogo Ainda continua o monstro Que é Um hiper carry Enfim A função Vayne como Vayne Ainda continua a mesma coisa Se você puder pensar Tem dois champions Da the character Que tão assim Sendo hiper valorizados Em todos os competitivos O coreano O norte americano O europeu E aqui também Que é a Vayne e o Twitch Os dois tão assim Totalmente acima da média Totalmente acima da média Porque os dois Conseguem ficar sozinhos na lane Farmando Escapar né Solar nego Eu escapar Tudo Tudo O scaling E tem o late game O late game Maneira de O Twitch tem o early game O Twitch tem dois esteroides Dois Três Três esteroides Três Três Isso é muito roubado Ele tem esteroides De velocidade de ataque Não Quatro esteroides Olha Velocidade de ataque De movimento Com emboscada Ele tem E tem Tipo aumento de alcance E de dano de ataque Com ult Com ult Fora que ele dá lentidão Cara E ele cara É surreal Assim É surreal É Tipo Não sei como Ele só apareceu agora Assim Eu sempre achei ele muito forte O pessoal que jogava de Draven Começou a substituir o Draven Por ele também Quando com o nerf Que o Draven tomou na passiva O pessoal que gostava de play Aquele campeão de AD Carry Que tivesse aquele damage Overtime na bot lane E tal Pra Ganhar lane rápido Tipo Forçar um Dá uns auto-ataques E enfim Tentar ganhar lane nisso Começando a usar o Twitch Também O Twitch foi o primeiro campeão Que eu comprei OP Curiosidades da vida Três anos antes Curiosidades da vida Curiosidades da vida Acho que foi o Ryze Acho foi o Ryze Mas é o Ryze Como 99% dos jogadores De LoL no mundo Como 110% Todo mundo vai comprar Só um parênteses O Digoleira pediu Para eu parar de falar mal Da Vayne Aqui Senão Eu vou apanhar Então desculpa aí Diggo Diggo que vai jogar hoje Na BGL Curioso 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 A equipe dele vai jogar Djokovic bana a Vayne Mas não bane a Irelia Tem que deixar um dos dois aberto Senão é injusto Pode deixar Tem muita coisa Open Neles casos Não são mono-hero Só bane É a pior hipótese Mas Tá certo O jogo já tá Meio fácil Tem respeito Tem respeito Ah não com certeza Tem que ter né Às vezes tem certos mains Não porque tem gente que é mono-hero mesmo Mas tipo O pessoal da Nex Todos tem muita habilidade Com uma gama de N campeões É Aí é melhor baneir De forma geral Do que às vezes específica Ainda vale a pena Baneir assim Da do Tinoza Ou você acha que não precisa A gente baneu ela Faz muito tempo Acho que a gente faz uns dois meses Mas agora ele tá tipo Ele aumentou muito O número de champions Que ele joga em competitivo É muito difícil Tem Lissandra Tem Gragas Tem Kork De vez em quando ele manda Tem Kayle Kayle Ele fica difícil Os caras caguetando geral Aqui Pô Esse é o VPS galera Repórter E o Melão que faz as perguntas Pro cara responder O Melão também é sujo Melão sujeira Eu tô de folga Mas o trabalho nunca sai de mim Desculpa Tá certo Tá certo Vamos lá Então Warwick Coerzão infinita Cogindo um bug Que ele continuava Dardando mesmo Depois de ser interrompido Por campeões inimigos Acredição de ultimate Coerzão infinita Isso acontecia muito Isso acontecia muito A gente não vê tanto Warwick hoje em dia Mas o que a gente via Tipo Você de vez em quando Tomava por exemplo O próprio condeno Condenar da Vayne Ela dava o condenar nele Só que o cara Continuava parado Tomando aqueles risquinhos Do ult dele E o Warwick Tipo Andando Já viu cancelarem Uma vez eu tava De Warwick Tinha um blitz No meu time Aí eu tendo um cara O blitz grabou O cara e tipo Cancelou meu ult Velho Tipo Ok Puxa os dois juntos Falei puxar os dois juntos Tem aquele vídeo Do Krempo A gente até comentou Na LCS Do Trash Urgot É Trash Urgot Que o Urgot Usa O ultimate E aí clica na lanterna Daí o cara Vai até Lá atrás Era uma nida ali Aí Aí segue O ultimate Do Urgot E vai acabar Onde O Urgot Usou a lanterna Onde ele parou Com a lanterna A nida ali Vai ficar do lado dele Exatamente É jogadas É combos O obo combo Não O obo combo não Porque o obo combo Seria tipo Malphite Isso Trash roubada Só isso É Esse é um Trash roubado É perfeito Mas enfim Ó O Zek Styling elástico Dando reduzido De 80 até 280 Para 80 até 240 Por que Nerfar A parte Final Do Styling elástico Porque Esses jungles aí Que nem VPS Joko Descobriram que priorizar O Styling É quebrado E é Exato Dando pra caramba E você aumenta o alcance E você ganca Que nem Como se não houvesse amanhã Eu inclusive Eu lembro De eu discutindo isso Com o VPS No dia do lançamento Do Zek Eu conversei com o VPS E a gente tava Batendo papo Sobre o que era melhor De maximizar com ele Exatamente E assim O negócio Na época A gente tava Maximizando o W Mas tipo O problema do Zek O porquê Que ele é elevado Você não pega o Zek Pra você dar dano Nas pessoas Você pega o Zek Pela utilidade dele Engage Pelos ganks dele Que são bons E pelo CC Porque o Zek Ele zona todo mundo Dependendo de como Ele pular Em teamfight Ele consegue zonar tudo É ridículo Ele possibilita Os champions adversários De conseguirem chegar No seu Ele forma uma parede Pulando de um lado Pro outro Então ele já tinha Essa utilidade Eles quiseram reduzir Exatamente o dano dele Porque ele já tava absurdo Ele fazia isso Do CC Do zone E ele tinha dano Aí eles tiraram Um pouco do dano Mas vocês veem que Não foi pouca coisa Só um reajuste Eu acho que eles Ainda vão nervar o Zek Porque o Zek Tá muito acima da média Principalmente no top É o Melão Narramos o É Veste ou veste Melão Veste, veste Sei lá É Zek É Zek É Zek Esse vídeo Inclusive tá lá no YouTube Do TobocoTV Que inclusive tá aqui embaixo Na parte da câmera Que eu apareço Tem esse vídeo aí Que foi dois lances Uma de Vladimir E outra de Zek Que o Veste Fez Enfim Jogador aqui Da Action E cara É absurdo O que ele consegue fazer Naquele vídeo Óbvio Quem não viu Não vou contar o que aconteceu Vai lá e assiste Você vai entender O que a gente tá falando De Tomou É como é Toma essa Tomou 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 Surreal Toma essa O dano dele é inesperado Ele é tipo Elise Assim Elise tá lá de boa Bata ela uma, duas vezes De repente ela chega E tipo Te mata O Zek É assim Perfeito Bom Seguinte Bora lá então Vamos continuar aqui Bora lá Bora lá Falou pra vocês Notas gerais Notas gerais De campeões Enfim Teve uma pergunta assim Campeões com habilidade de correr Não poderão mais ativá-la Quando provocado Salto atacante de Jack Chumpo de Katarina E a corrida das sombras de Shen Então se tiver ali provocado No caso seria o Taunt Pra quem ainda lembra Eu pensava dois cheios Assim ó Isso acontecia Cara isso acontecia Mais do que parece Isso acontecia muito Isso acontecia muito O Fox que adora o Ramos Toda hora que ele dava um Taunt Tinha um Licinho O Licinho só pulava Tipo assim Ah você não tauntou? Vou pular Pulava Cara eu fico imaginando o Fox Assim ele entra Ele chega em casa Assim Pega uma água Refrigerante Um hambúrguer Aí ele senta no PC Aí ele pega Entra no Facebook E tal Dá uma olhada Ele vai no LoL King Aí ele vai no LoL King Fala Deixa eu ver Quais são os tipos menos usados Hoje nos servidores do mundo Aí ele vê lá Os menos usados E começa a treinar com eles Tipo assim Pode crer não E ele jogou Esse final de semana Com O Tu vai te falar melhor Que eu Dioco Ele jogou de Ramos Contra Contra quem? Sempre final A Action Que era a sauna A gente ganhou aquele jogo Era quartas de final Sim Vocês ficaram em terceiro Não Ficaram em quarto Para esse zone Para esse zone O que seria anexo Ficou em segundo E a galera da CNB Primeiro Isso Isso aí mesmo Bom Enfim O Fox ele gosta Desses campeões Não tão convencionais Bom E campeões que desperdiçam Ataques básicos Ou habilidades Habilidades Acredito que aqui Enfim Ficou uma palavra em inglês Enfim Habilidades em escudos Acredito que tenha sido isso Que anulam Ou absorvem Danos Sem quebrar o escudo Interversão da Q Imunidade diplomática de Pop Olha só Imunidade diplomática de Pop Deve ser o ultimate dela Sim É o ultimate dela O escudo negro de Morgana Barreira Etc Agora receberão assistência Se aquele campeão For abatido no período Apropriado Resumindo Você pode bater Na Q Com intervenção E aí se ela morrer Depois disso Você ainda ganha assistência Mesmo não dando dano De fato Ah zoado Você não ajudou Você não ajudou Não Mas Não ajudou Você não deu dano Ah depende Se você ajudar a quebrar o Black Shield Você está ajudando A caramba Mas aqui A quebrar é uma coisa A intervenção é Por exemplo Você está com o Black Shield Você está com o escudo negro em alguém Aí você está de Nasus E usa o Murchar Você não deu dano Você está de Elice da Ocazul Você não deu dano Você não fez nada Absolutamente nada Mas eu acho que o raciocínio Que eles empregaram Foi o seguinte Você gastou parte Do seu tempo No teamfight Pra É É isso que eu pensei Ah então agora Vai ter que dar O ultimate do Do TF Deu visão Tem que dar assistência Você perdeu O tempo de recarga Dependendo Eu acho que Até certo ponto Sim Mas é isso Eu também acho É que não dá pra você Programar isso Senão o tipo É Você apertava É que assim Eu penso assim Como é que deveria ser Você clica R Do Twisted Fate Se a visão Que ele gerou For gerar uma kill Programa isso Agora programa isso Não Então programa isso Não tem como programar Eu acho Acho que não tem como Programar isso Depois a galera Depois a galera do chat Tá pedindo pra gente Comentar aquele dragão Da Velocity A gente comenta A gente comenta Assim Quero falar Melão quer falar Então depois a gente Comenta Galera Bom Vamos lá Porque a voz de povo É a voz de Deus Galera Que é Tá dito Até vamos tentar Apurar aqui Porque na verdade Já é 2022 Bom Enfim Tem as mudanças dos itens Vamos focar então Aqui A gente tenta fazer Um Passar rapidamente Bom Seguinte Capuzo Espectro Não vou falar os estados Enfim Vamos comentar do item Por si só Até a gente já comentou Muito né Melão Na LCS Cara que esse item Ficou assim Muito forte Porque qual era a discussão Mais exemplo Semblante espiritual Agora não tem Semblante espiritual Perdão Não era semblante espiritual Era o Velda Banshee É comentar de um item Que é o contrário Enfim Falando semblante espiritual Por si A gente tá vendo Jarvan fazendo Semblante espiritual E Jarvan não tem cura Detalhe Porque os estados Do item Tá muito forte O que vocês acharam Aí dessa mudança Do novo item Do Capuzo Espectro E o upgrade Pra semblante espiritual Já vamos comentar dos dois Tá tudo no mesmo Como é que eu vou explicar No mesmo No mesmo pacote Você tinha um item Que era o item Mais indisputavelmente É Como é que Como é que eu vou dizer É Forte É obrigatório Você fazer todo o jogo Você vai fazer o baluart Você vai fazer o baluart Ah lá Baluart era básico Entendi Não sei que teria tipo de Sei lá Uma ebbing da vida Alguma coisa assim Ainda mesmo assim Você podia cogitar fazer Mas o que acontecia Por que ele era tão bom Ele te dava Além de dar pro próprio campeão Bastante resistência mágica Ele te colocava assim No mid game Entre 100 e 150 De resistência mágica E Você ainda dava O bônus em aura Que é o gold Que eles falam que é o gold Diluído pelo seu time Então é um gold Que você dilui em aura Para o seu time Então isso era muito forte Assim Era meio que mandatório E a Riot tenta evitar Coisas mandatórias Coisas assim Você tem que fazer esse item Você tem que upar esse skill Porque isso meio que ingesta o jogo Eles querem inovação Eles querem diversidade no jogo Só que qual que foi O contraponto Eles nerfaram o item Que dá a aura E buffaram os itens Mais que eles falam Que é o selfish items Que é os itens egoístas Então o Spirit of Zade É resistência mágica Só pra você Mas você comprou um item Pra você ficar tanque Você não tá fazendo isso Com o seu time Agora o Spirit of Zade Especificamente Ele tem uma série de Aplicações maiores Além de ele ter sido buffado Que por exemplo Um zack de Spirit of Zade Ele não só ganha A resistência mágica Mas ele aumenta Tudo que ele faz Porque a passiva dele melhora 20% a passiva dele melhora E já é forte a passiva dele E na Coreia Você já começa a ver Agora Depois desse patch Você já começa a ver Muitos junglers Fazendo o que? Eles fazem o Spirit of Zade E fazem uma GA Aí você fala Pô, GA? É, porque a GA Além de ter sido buffado também Que a gente vai falar hoje O Spirit of Zade Ele aumenta a vida Que você volta com o GA Sério? Sério? Sim Nossa, nossa Verdade Então Quebrado Quebrado Você que faz uma sinergia Com os itens Que acaba Como é que eu vou explicar Inflando o gold Que você gastou Vamos supor que você gastou Não lembro qual é o gold certinho Mas você gasta De qual item? De qual item? Não, não Eu tô falando Em geral Quando você compra itens Que tem uma sinergia Um com o outro É meio que você Aplicando o seu ouro Muito melhor Quando você compra Um Vizade Com um Guajainho Não dá custo Exatamente Custo agregado Custo agregado Exatamente Exatamente Mas é mais ou menos por aí Assim O que você vai ter Você não tem Como é que eu vou explicar Você não vai ter mais aqueles A build dos junglers Vai mudar um pouquinho Vai ser uma coisa mais dinâmica Daqui pra frente Vai ter variações É então essa é a mudança Só pra me recordem pessoal O Anjo Guardião Volta com Quanto de vida? 450 ou 6? Não, é porcentagem É porcentagem? É porcentagem do seu HP máximo É porcentagem? Nossa, eu me recordava Que era flat Era flat Ele mudou nessa season É, era flat Nossa, enfim Bom, como eu falei Melhora 20% Loucura Do que vai vir do Anjo Guardião Nossa, eu realmente Nunca tinha pensado nisso Nossa, cara Meio a pena Melhor, agora Pra mim pra pensar Nossa Bem a pena Acho que eles vão tirar isso Em breve, cara Porque não Não é uma cura Não é uma recuperação É uma recuperação Não sei Não sei Tem que pensar aí Tu alavanca os stats De um item pré-determinado Na verdade É Mas Não, mas aí Assim, o semblante Já aumenta Porque ele aumenta A sua regeneração de vida Então, tipo Você compra a regeneração de vida Ele vai aumentar Ok Mas recuperar A vida que você ganha na GA Eu acho complicado Basicamente Ao invés de você recuperar 30% do seu HP Se você voltar com 30% de HP Você volta com 36% Entendeu? É É um É um Bursting assim Da hora Até Esse 6% aí É o que pode significar A vida ou a morte Do cara É muita coisa Bom Enfim Então tem essa mudança Bem comentada Pelo Djokovic Bom Agora vamos lá Velda Banshee Aqui sim Uma mudança muito significativa Tem campeões que não tem mana Não tem por que O Velda Banshee Você fazer a Velda Banshee E falar Tá, o que eu vou fazer com essa mana Aonde essa mana Aí o que acontece Agora fizeram a mudança Quando você fecha o Velda Banshee Na receita do Velda Banshee Não contém mais a mana Enfim A gente começou a ver ela Sendo usada por outros campeões Como é que vocês veem aí O Velda Banshee também Como mudança Eu sempre achei que faltava item De resistência mágica Assim Antes tinha a força da natureza Só que ele era um item muito caro Muito caro Então às vezes não valia a pena Você fazer pra muito campeão Você tinha que investir muito Pra chegar nele Aí você tinha Você tinha ele De itens grandes Ele O bandeira de mercuro O semblante espiritual Que era uma porcaria antes Ah, uma porcaria é verdade Ainda Ele é bom hoje Mas ainda você vai comprar Você vai comprar ele Tipo Já gastar muito no stats Que alguns campeões vão usar Que é o negócio da recuperação de HP Aí tinha o Banshee Que você tinha que investir muito Em mana Né Agora eu acho Principalmente com o Capuzo Spectra A mudança da Banshee Cara Tá tipo Resistência mágica agora Tá barato Acho que compensa Com a ausência do Baluarte Que antes Antes de você fazer o Baluarte E o resto do time Ignorava fazer resistência mágica Sacou? Ah, e também tem o O Cetra Bissau Também que você comprava Ele era muito específico Assim Você comprava Pagava a cara Por uma passiva Que você não usava Aqui agora é Capuzo do Spectra E Cristal de Rubi Né A receita Do que? Do véu da Banshee Isso Isso Então ele aumenta pouca vida Aumenta pouca vida A resistência mágica Tira mana E cara Tá bom demais O Banshee agora Muito É um item diferente agora Porque você pode buildar O pathing do item também Ficou muito melhor Você pode buildar Por exemplo Na top lane Você que tá contra o adversário Que te dá dano mágico constante Vai te dar o Rares Que a gente chama Que ele fica o tempo todo Te dando um pouquinho de dano Você faz aquele primeiro item Que eu acho que em português É Capuzo Spectral Né? Espectro Acho que é Capuzo Spectra Capuzo Spectra É um item que aumenta a regeneração Quando você toma dano mágico Então é um item que te dá Uma lane phase mais suave Contra esse tipo de campeão Que abusa desse fato De você ficar De ficar te dando Dando pouco a pouco Seria por exemplo Um Zac Que o tempo todo Fica te dando Um pouquinho de dano na linha Você faz isso Você consegue ter um sustain melhor Com ele E depois buildar O Banshee Então o caminho de item Engraçado que é um nerf Indireto pro Ryze também Exatamente Eu ia até comentar do Ryze Pode comentar então Não não Só isso Que foi um nerf Indiretamente foi um nerf nele Porque não vai ter Porque o Ryze era A Banshee era core E tinha mana na receita Então Não sei É praticamente core Eu não falo Era assim Não é core Mas assim Tá vamos lá Core foi muito forte Muito off pra ele Mas era muito É muito Funcionava bem Assim Hoje em termos de resistência mágica Eu já prefiro Até antes da mudança Desses itens Eu prefiro Tipo Espirito Vizejo Eu acho que tipo Espirito Vizejo Abissal e depois Banshee Eu acho que na época Que por exemplo O Sion tava muito forte E a Morgana E a Morgana Tavam muito fortes O Ryze era uma boa resposta Pra ele Porque você podia Ruxar o Banshee de Ryze E acabava com os dois Sacou? Eu acho que tem essa também Tipo por exemplo Uma Banshee contra um Sion AP Como era Acabava com ele Você ia fazer um Q Você vai usar o Stum Pra estourar o negócio E acabou Tava pro teu combo Você vai usar o teu Shield Pra estourar o negócio E acabou Tava pro teu combo Então nessa época Que o Ryze era a melhor Resposta pra Sion Era Ruxava Você ignorava a Gota Ignorava tudo Mas eu não vejo O Banshee Merfando tanto Ele assim Não é Uma coisa que Ninguém tá comentando Que o item da Banshee agora Tem uma passiva Que a gente concede Mais 25 de regeneração De vida por 5 segundos Por até 10 segundos Depois de receber Dando de campeão inimigo Ou quando o escudo De feitiço quebra Então quando tu perde O escudo Tu tem um Um bust 9 por segundo Interessante Essa passiva não existia Evidentemente Esse aí é Pegador do capuz Isso é muito bom Contra poke também Porque você pode Toma o poke Do adversário Pra alguém do seu time E ainda ganha a generação É muito bom Muito bom mesmo Tá certo então E pra completar aqui Das mudanças de item Bem consistentes O Anjo Guardião Que agora mudou Capa de Negatron Mais cota de malha Mais 1310 de ouro Seu custo total subiu Foi de 2600 Para 2750 Porém a resistência Mágica também aumentou Então a gente teve Engraçado né Que tudo Tá aumentando A resistência mágica Pra que? Pra compensar A falta do baluarte Porque agora A resistência é individual Então enfim Como é que vocês Dizem essa mudança Do Anjo Guardião Também que subiu Um pouco de preço E aumentou Essa resistência mágica Ah valeu a pena Vale mais a pena Na real Comprar o Anjo Guardião Agora do que antigamente Por conta desse MR Extra Que você ganha Que é basicamente Você faz o Anjo Guardião Geralmente Você faz como Tipo o último item De AD Carry Alguma coisa assim Entendeu É um item que Você não vê muito No começo do jogo Você pode fazer e tal Mas geralmente Vai ter uma teamfight Importante agora É o item que você escolhe Pra fazer Tipo o teamfight Vai decidir o jogo Entendeu Geralmente você vê isso No AD Carry Essas coisas assim Então o AD Carry Bem a mão Tá final de jogo Quando ele vai Comprar o seu De comprar esse item 2.600 2.800 de gold Para ele não faz diferença Nenhuma Entendeu Só que ele vai estar 10 de MR a mais Faz a diferença Ele não tem como Comprar isso Enlistir Por exemplo Que ele compra Com esse gold Extra Que ele tem ali Eu acho que outra coisa Que conta muito Que as vezes a galera Não presta atenção É Você melhora o caminho Para o item Até que o Diogo Estava falando Da mudança Com o capuz Espectro Assim As vezes Se você quer comprar O Anjo Guardião A diferença de 30 Para 40 Muda Mas não muda tanto Mas as vezes Você precisa de resistência Mágica primeiro Só que antes Você não ia comprar O Monta Luna Magia Primeiro Sacou? Você ia comprar Primeiro a cota de malha Agora você pode começar Pelo Negatron Porque o dano mágico É mais complicado Isso também é uma mudança Que ajuda muito Quando o problema É resistência mágica Exatamente Perfeito Perfeito Bom, seguinte Aí teve as mudanças Também Que é bem importante A gente comentar Antes de finalizar Aqui Na verdade Deixa eu ver uma coisa Em itens Que a gente tem que comentar De todo jeito É, o Baluarte Não, Baluarte Isso aí nem Se discute É, enfim Vamos lá Então essa Na verdade Era a próxima mudança Baluarte único Medalhão de Solar de Ferro Enfim A gente já comentou aqui O Baluarte saiu do jogo Foi removido A Edge da Legião Mudou alguns De seus status E o que acontece Agora a Edge da Legião O upgrade dela Não é mais Baluarte único É medalhão de Solar de Ferro O que eu reparei com isso A gente até comentou Nas streams Enfim, quando fazia as transmissões É que agora você vê Que o Solar Sai das mãos do suporte Praticamente de vez E o suporte Começaram a fazer Shurelias E caidinho de Mikael Muitas vezes E o Solar Virou realmente Um item de Jungle Dependendo muito Da situação Assim Raramente de um top laner Dependendo do que O time for fazer Enfim Mas como é que vocês veem Porque a gente vê Que a resistência mágica Deixa de ser em aura E passa a ser individual A galera tem que investir Individualmente Não, foi o contrário É o contrário Tudo do GMR é aura Tudo é aura agora Tudo é aura agora Mas desculpa Não, pera O que vocês falaram Não entendi O item Tira da vida Que o item dá Tudo é aura agora Resistência mágica Ah não Não dá mais armadura A aura não dá mais armadura Só resistência mágica Mas o que eu falei Para vocês comentarem isso Me perdi aqui Não, o que mudou Da EGID A EGID Ela não tem mais A resistência mágica pessoal Então fica mais caro Do jeito que você fala Eu falo Mas o que eles estão falando Eles dava Resistência mágica Armadura E regeneração de vida Agora Dá um pouquinho Mais de resistência mágica Em aura Só que não dá mais Para você Então você fica com menos E não dá mais armadura Em aura E também não dá Mais para os minions A grande diferença mesmo É que não tem mais Upgrade para o baluarte Que o baluarte sim Dá uma resistência mágica Para caramba Em aura Que tinha até Uma tunula magia Na receita Isso a mais Então agora É o que muda na EGID Ela vai ser um item Que vai dar menos stats Para você E principalmente em área Em aura E agora E agora E agora ele vai upar Para o baluarte Runic Para o medalhão Para o Solari Então o Solari O Solari Pouco mudou Mudou A receita dele Ficou Ficou diferente Mas se você for ver Bem pouco Só tem a resistência mágica Agora E aí tem o emblema Para você fazer Mas antes você fazia Assim O 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 você até abre um pouco de... você abre um slot, né? Então, o medalhão ficou ok, mas a ausência do baluarte tira um pouco desse dinheiro fácil investido. Ok, Melão. Bom, vamos pular aqui um pouquinho, tinha até uns outros itens. Teve a mudança dos ícones, a galera já viu, né? Saiu as caveiras, muito provavelmente por conta da cultura chinesa que não aceita caveiras, por isso que vários itens mudaram o seu ícone. Enfim, isso é meramente ilustrativo. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar das torres, né? Que agora mudou, né? As torres externas, que no caso são a primeira torre de cada lane, né? A T1, como a gente carinhosamente chama. Elas receberam um bônus de 60 de armadura no começo do jogo, começa a decair de 4 minutos e termina até os 8 minutos. Base da armadura da torre exterior aumentada de 54 para 60 e as torres exteriores não recebem mais armadura além dos primeiros 8 minutos de partida, ok. e corrigido um bug que as torres internas do lado roxo... Nossa, olha isso! As torres internas do lado roxo tinham 10 de armadura a mais que o previsto. Olha que coisa, cara. Nunca havia notado esse mais 10 aí. Eu acredito que torres internas devem ser até 2, né? Sim, sim. Outer e Inner. Enfim. Então, bom, como é que vocês veem essa mudança agora? Porque o Early Game, agora sim, o Early Game está bem segurado, bem brecado, né? Aquela tática de levar torres rapidamente foi um pouco segurada, apesar de que a gente, no final de semana LCS, ainda assim tinha times que estavam puxando torres com 4 minutos. Mas aquele jogo da Gambit, não lembro contra quem foi, que foi contra... acho que foi... não sei se foi Fnatic, não sei, que a Gambit botou botlane normal no bot, deixou eles lá, e o outro time fez o swap. E o... Zonearam o adversário a um ponto, e o cara não pegava XP, tipo, nunca, 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 nunca. E ficou... não lembro qual foi a partida, enfim. Sei que o top lane do time, do time que estava contra a Gambit tinha tipo 3 de CS, com os 8 uns de jogo, estava tipo level 2, assim, level 3, sei lá. Porque eles, ao invés de puxar torres cedo, eles frezaram o bot com AD Carry Support e não deixaram o cara de pegar farm nunca. Tentava farmar, tomava dive, tomava dive, morria, 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 morria. E ficavam segurando a torre, assim, ao invés de puxar torres cedo. Então é que eles eram um proxy, não foi? Eles eram um proxy na botlane. Sim, sim, mas eu lembro qual foi o jogo, exatamente. Não lembro qual que era. Cara, essa foi a mudança mais saudável do patch, sinceramente. Você acha, cara? Mais relevante, mais saudável. Nossa, eu achei completo de contrário, cara. Eu acho que... o jeito que estava o lolly tirava, acabava com aqueles... com aquele a ficar farm de 20 minutos, agora isso tende a voltar. Então você perde a ação de início de jogo, pra ter mais... tinha muito mais teamfight no início, tinha muito mais ação, mais dive, de levar o primeiro invertego pra fazer o dragão rápido. É a visão do Melon, inclusive, até porque a gente, como caster, a gente quer um jogo dinâmico pra narrar. E isso é o que acontece. O jogo parece que ficou mais parado. Pra assistir também. Pra assistir, exato. Pra assistir também. Mas o jogo parece que perdeu dinamismo. E quando perde dinamismo, é ruim na minha concepção. Não é bom isso. Não, realmente, se você for considerar dessa perspectiva, sim, você perde um pouco de dinamismo, mas eu tô falando da perspectiva de jogador mesmo, do que que você via acontecer, é porque... era frustrante, cara. Por exemplo, um exemplo mais clássico pra esse tipo de coisa é o Nasus. O que acontece com o Nasus? Do nada, nunca foi usado o Nasus Jungle em duas seasons e o Nasus na season 3 é tipo Deus na Jungle. Por que que o Nasus vira Deus na Jungle? Não é, não é, tipo, da noite pro dia, é por causa de estratégia. Porque o Nasus, ele é um dos melhores champions do jogo pra fazer o quê? Ele vai fazer o clear dele, de dois buffs, como todo o Janger faz. Vai pegar o blue e vai ter um spirit fire nível 1, ou nível 2, nível 4, né? Que é aquela skill E dele, que é o fogo espiritual, que ele joga no chão. Então deixa a wave chegar na torre. Você senta, se você quiser ir numa torre, você senta na torre e fica, vamos lá, tenta puxar essa torre. Ele não vai deixar. Ou o contrário, ele vai pra torre, é o que muita gente fazia isso na Coreia, um time coreano fazia isso. O Nasus ia pro bote, ficava 3 contra 2, e ele ficava dando fogo espiritual na wave de minion que chegava, e empurrava a torre. Aí chegava na torre, o que que ele fazia? Ele dava o Wither, que é o... eu não lembro como é o nome disso em português. Murchar. Murchar. Ele dava o Murchar no AD Carry inimigo, e o AD Carry dele dava dois hits na torre. E o AD Carry inimigo não podia fazer nada. Aí a wave voltava, aí ele dava fogo espiritual de novo, porque ele tá de blue. Aí a wave ia. Aí o AD Carry dava mais dois hits. Isso ficava dos 5 até os 10 minutos de jogo, e ele levava na torre. Aí a bot lane subia pro mid, fazia a mesma coisa, repetia. Sabe, isso era, pra certas estratégias, era muito frustrante jogar contra torres que caíam, entre aspas, tão fácil. Vai evitar algumas estratégias abusivas, que eu tô querendo dizer. Mas sim, você vai perder dinamica. Tá, tá, não entendi a tua visão de Alcun. Como, falando como jogador mesmo, às vezes ficar meio fora de controle, a torre não ter esse bão de armadura, dependendo da comp, ficar fora de controle. Aham, muito. Mas assim, você não acha que é só uma questão de adaptação? É só uma questão de partir do, de toda estratégia ter um counter, assim. A gente não tem, tudo que a gente tem hoje é porque alguma coisa ficou popular, alguém foi lá, parou, pensou, se debruçou e falou, putz, isso daqui é muito bom contra isso. Aí cria-se, cria-se a nova estratégia. Aí aquela nova estratégia fica vigente. Aí eu decidi pra ele falar, hum, vamos ver o que pode counterar. Ah, isso daqui é bom contra isso, faz. Eu acho que tem que deixar um pouco de tempo, assim. Porque uma reclamação, e que até entrava nisso, e continuo achando ruim, é que durante dois anos e tanto de LoL, o jeito de jogar era esse. Era 20 minutos, farmando na torre, farmando na lane, com alguns ganks tentando encaixar, e depois bora lutar, né, quem farmou melhor ou quem ganhou melhor ganha, né. Isso era monótono de ver. Aí, você pega e faz, aí a galera descobre um jeito, né, o jogo evolui, e a galera descobre um jeito de dinamizar isso, esse início de jogo, né. Mesmo com isso, tinham jogos que demoravam 40, 50 minutos, né. Não é o tempo do jogo que muda, é quando começa a ação. Você acha que talvez não valesse a pena esperar um tempo, deixar os próprios jogadores se adaptarem, ou você acha que não tinha uma resposta viável pra esse tipo de abuso, digamos assim? Não, isso que o Melon falou faz bastante sentido, é bem certo isso. Realmente, você podia ter, no futuro, talvez alguém viesse como estratégia. O problema é que, assim, isso tava sendo usado de uma maneira, como é que eu vou explicar? Muito abusiva, tava, tipo, acima da média. Por exemplo, no brasileiro, você viu muito nada, no CDL, você viu muito nada sendo jogado. Você via, eu lembro que o Piolho jogou de Nasus, umas duas ou três partidas, que a atuação dele foi essencial pro desenvolvimento do time dele. E foi uma coisa que realmente o pessoal tava abusando demais. Mas eu falei do Nasus, é um exemplo. Agora, o que acontecia também, sem me estender muito no assunto, mas ainda, é que havia um tipo de estratégia que os coreanos usavam, isso eu nunca vi ninguém fazendo isso no Brasil, igual eles faziam, que era a estratégia do sexto homem que eles chamavam, que era o quê? Era forçar uma big wave no início do jogo. Uma big wave, o que que é? Você tinha um jeito específico de você matar os minions, e um jeito específico de você lenar, que você acumulava minion. Você acumulava cerca de 10 a 15 minions numa wave, que chegava na torre. E você chegava, e a partir disso o time usava isso pra poder levar a torre muito rápido. Por exemplo, você sacrificava um dragon, mas você formava uma big wave no top e levava a torre do top. Então isso também era problemático, tinha times que faziam isso muito bem. E isso tava assim, levando as torres a caírem muito rápido. O grande problema, Melon, da torre cair early, não é só a torre cair early, fica mais dinâmico que fica, mas tem repercussão no jogo inteiro, porque se uma torre cair early, isso leva a... Na verdade, o maior, maior, maior problema. Se uma torre cair early, isso leva a um pequeno déficit de gold, que é um pequeno déficit de gold que pode ser abusado pelos times e tipo, ser usado como snowball. Esse que é o maior problema. Que uma torre cair early pode ser um snowball grande o suficiente, na mão de times habilidosos, jogadores habilidosos, pra não ter quase volta. Uma coisa que você via muito. Desenquanto pode parecer bobeira uma torre no early, mas uma torre tipo 5, 4, nível 5, nível 4, é muita coisa, cara. Você vai voltar em questão de gold pro time é muito, e você vai ter... Como que eu vou explicar? Uma vantagem de time muito grande. Por exemplo, você colocava nesse patch... E tem experiência também, né? Tem XP também. Tem XP também. Fiz um buff, um burst de XP cedo é brutal também. Tanto que foi o primeiro jeito que eles tentaram nerfar isso, foi reduzir a XP global das coisas. Não sei se vocês lembram, há uns 3, 4 anos atrás. Mais até, não. Acho que foi até mais, cara. Ah, não sei, eu não lembro. Mas foi a primeira tentativa deles, eles já estavam de olho no problema, a primeira tentativa foi isso. Depois eles tiveram que revisar. É só um comentário, aqui é um achismo mesmo. Eu acredito que pra fazer essa big wave, eles matavam os minions que estavam batendo nos seus minions. É, eles deixavam os casters, eu não lembro exatamente. É, deve ser um esquema sim, porque você vai ter que matar o minion que está batendo no seu minion, pra que, enfim, ele não morra tão rápido. Mas tem que tufrizar lá atrás ainda, pra ir juntando. É, deve ser um negócio bem tenso, mas deve ser uma das táticas da CS. Mas é tipo isso que eu tô falando, sabe? A galera... Estuda o jogo, né, Melão? Isso, você pode ver que a Riot nunca faz atualizações e criam campeões baseados no metagame atual. Pra... como é que fala? Pra corroborar, pra agitimar o metagame, entendeu? E eles também dificilmente fazem coisas pra acabar com o metagame. O metagame que eu digo, o jeito de pensar o LOL e tal. Isso vai forçando os jogadores aí pensando. O LOL, cara, você pega o WCG 2010, assistam, coloca no YouTube. WCG 2010 League of Legends. Vocês vão ver os jogos mais ridículos da vida de vocês. Chicks Jigsaw. Só isso que eu digo pra vocês. Não, isso é 2011. Ah, droga. Cheio, cheio. Ainda já era, já era muito próximo que tem hoje. De 2010, é ridículo. Você vê os campeões, era tipo o Botlane com Garen e Zillion, sabe? Top, top pick. É, a galera aprende a jogar. Tipo, o LOL é muito novo. O LOL é muito novo. Cara, é surreal de pensar com... Evoluiu. Todo mundo é muito noob ainda. O real é essa, sim. Ainda tem muito que aprender. Muito que aprender, velho. Tem muito potencial ainda de coisas. Acho que fazer mudanças dessas, assim, de algo que sempre reclamaram, a própria Riot reclamava, né? da lerdeza do início de jogo e praticamente acabar com isso é esquisito pra mim. Perfeito, Melão. Bom, é o seguinte, galera. Se o papo tá bom, tá legal, mas falta apenas 13 minutos pra começar a BGL Battle. Vou fazer o seguinte. Eu vou pedir os links dos convidados de hoje. De hoje, né? Na verdade, do Melão, né? Porque, enfim, os outros já não são mais convidados. Tudo Melão 13. Barra Melão 13. Barra Melão 13. Mas, de qualquer forma, manda HTTPS, tá? Pra mim conseguir já mandar o hiperlink aqui pra galera do chat. Lembrando, pessoal, que enquanto eles estão mandando os links, vai ter o sorteio de Riot Points, né? Que eu vou fazer pra vocês. É um pacote de 1380, como a gente já anunciou hoje à tarde lá no TobocoTV. Então, aguardem aí. Lembrando que todo mundo que tem a conta banida no chat do TwitchTV por fazer gracinha, por postar coisa ali que acaba, enfim, atrapalhando o chat, quem é banido, o sistema já entende que não pode participar do sorteio. Então, parabéns. Você conseguiu a proeza de não conseguir participar do sorteio. Só uma coisa, tudo bom. Galera falando do Dragão Level 1. Dragão Level 1 foi matando lá. do Velocity não vale a pena em termos de experiência e de gold fazer um dragão naquele tempo. Eles só fizeram porque eles falaram que a gente pode fazer e vai ser divertido. Porque não vale a pena. Exatamente, exatamente. Como estratégia, prática... Não compensa. Não, não compensa. Não compensa. O jungle não fica level 2 e perde presença no mapa e a bot lane fica muito atrás da experiência e isso é muito ruim. Exatamente. Bom, é o seguinte, vamos lá, então. Vou pedir para os jogadores se despedirem aqui hoje e com um pouco de pressa. Eu fiquei jogador agora. Yes! É, Melon. Melon já foi pro player, pô. Já? Nossa, ganhei alguns com o League of Legends. Ganhou um... Tinha um grande bonitinho no Nick, pô. Só que o meio abraço do S para aquele blitz maldito lá. Vai lá, VPS. Você é o primeiro a se despedir aí na ordem. Então, obrigado a todo mundo pela companhia aí. É sempre um prazer estar aqui. Agora, fixe. Obrigado pelo convite para ser fixe e tal. Tudo bom? Prazer. Eu quero ser. Eu quero agradecer tudo. E pode ser a pessoa que foi tentar o sorteio aí, principalmente para os meus subscribers, né? Quero que um deles ganhe, porque, enfim, eles me apoiam. Então é isso aí. Até o seu dia é pra eles. E é isso aí. Valeu, galera. Deixa aí e tal. Galera, tô deixando o link do VPS agora aqui no chat da Instagram. Ah, e antes que eu me esqueça. Desculpa, desculpa. Coisa mais importante. Beijo para a minha namorada linda. Te amo, amor. Vídeo coraçãozinho. Garantiu a noite. Parabéns, VPS. Bom, é o seguinte, cara. Agora vamos lá. O Twitch TV do VPS, o Facebook do VPS e o Twitter do VPS. Então, galera, dá ali aquela força para ele. Lembra, o VPS agora é fixo aqui no nosso Tudo Random. Então, vocês vão ver ele toda segunda-feira. Bom, agora, Djokovic. Você, Djokovic, não me mandou os links até agora. Cadê seus links? Eu viajei, viajei. Mas já vou mandando os links enquanto agradeço. Então, obrigado, gente, pela audiência, pela força que vocês estão dando. Agradecer principalmente ao Toboco pela oportunidade. É verdadeiramente uma honra. Eu tô tendo que desdobrar um pouquinho no meu horário, mas é uma honra estar aqui de qualquer jeito. A honra é nossa, cara, de sua presença e de seu conhecimento. Demais. Obrigado a todo mundo que apoia aí. O pessoal estava lendo o chat aos poucos ali. E também torçam para a PS Play, opa, para esse PS Play agora, para a gente na BGL Battle que vai ter agora. Vou jogar também. Como é que é o nick do time hoje? Que eu vou ter que narrar. Estou me sentindo até um pouco envergonhado. O Melonco gostou do nome. Bigorna 5. Não. Não é Bigorna 5. Não é Bigorna 5 mais? Não, é Mandioca. Ó, não rir em mim. É o que falar. Acho que é Mandioca Maravilhosa. Meu Deus. Por que? Por que? Eu não vou fazer essa. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. O que é que eu não vou fazer, cara? Esse é o melhor. O que é ele da história, cara? Se eu não tiver errado, acho que é isso, é o nick. A galera no chat, claro, não vai conseguir rir porque só dá para subscriber nesse momento. Mas ele está caindo na gargalhada. Mas eu acho que é isso. Eu me nego a falar esse nome, mas enfim. Mandioca Maravilhosa. Beijo para o Mandioca. Mandioca Maravilha. Mandioca Maravilha. Mandioca Maravilha. Mandioca Maravilha. Boa, VPS. É isso aí o nome do time. Mandioca Maravilha contra World Classic que seria a Snack Zimpedes. Diogo, manda os links aí. Rapidão, cara. Isso me transformou tanto que eu até parei de procurar o link. Por que eu passo o link, velho? Tipo assim. A gente vai procurar. Beleza. Só falta o da Twitch TV, Diogo. Eu vou achar aqui. Mas pode ir. Tira o outro enquanto eu acho. Enfim, vai lá, Melon. É o outro. É o outro. Esse cara aí. Esse cara aí que está aí junto. Vai, Melon. Manda a bala aí, cara. Estava com saudades aqui do TudoRandom. Nossos horários aí... Não permitem, né? Não permitem. Aí hoje aí, como infelizmente não teve sem dodge, porque a semana passada foi tão correria que eu não consegui fazer nada relacionado sem dodge. Então aí eu falei, Toboco é nóis. Me bota nesse negócio aí. E valeu, VPS, Diogo. Vocês mandam muito no joguinho aí. Aprende algumas coisas hoje. E valeu, Toboco. E valeu, galera que acompanhou. Um beijo no coração de todos vocês. Tenham um bom resto de segunda-feira. E que amanhã o dia seja mais brilhante, mais lindo pra vocês. Nossa, o Melon parece pastor, velho. Nossa, sim. É bom pastor você, Melon. É o seguinte, galera. Já deixei os links ali do Melon. Ainda não botei do Diogo. Vou botar agora, né? Mas enfim, Facebook do Melon e YouTube do Melon. Lembrando que aqui na telinha pra vocês esse designer maravilhoso que ficou agora aqui o TudoRandom tem um tweet TV do Melon também. Que é o TV do Melon. Então, tá ali também se vocês quiserem seguir e dar follow lá no canal dele. Bom, agora... Vou fazer só aqui, ó. Clica em mim e dá like. Pronto aí, ó. Pronto, só clicar ali no meu negócio. Tá aí no chat. Ah, tá ali, ó. Tá ali no chat. Inclusive, com sinal de moderador. Ó, seguinte, galera. Agora o Facebook do Djokovic e também o tweet TV do Djokovic. Ele que vai começar a fazer stream aí pelo que parece daqui a duas semanas. Então, vocês viram aí o cara manja muito do game. Quando ele vai começar a fazer stream, eu vou divulgar a stream dele também. Então, vocês vão poder... E ainda é médico. Oi? E ainda é médico. É, tá. O Djokovic faz medicina. Só vocês saberem, tá? Ele faz medicina e, além de tudo, arranja tempo aí pra tudo render e manja do game pra caramba. Bom, seguinte. Então tá ali o Facebook do Djokovic e a stream dele, o tweet TV dele, né? Que muito em breve aí vai acontecer. Agora, então, vou rapidamente retirar aqui da tela os nossos convidados. Na verdade, eu vou botar na minha câmera full aqui rapidinho. Porque eu preciso só fazer um ajuste aqui. E já vamos fazer o sorteio pra vocês aí desse pacote de 1.380... Você ganha o level? É, eu tirei os moderadores, Melão. Nós, eu acho que a minha conta fake aqui. Minha namorada linda, minha vai ganhar. GG. Vamos lá, então. Conta pra mim na minha conta. Ah, antes do sorteio, galera. Lembrando, ok, está rolando as inscrições pra WCG. Lá no site do leagueoflegends.com.br tem como você se inscrever. Lembrando que a WCG é a Copa do Mundo, né? As Olimpíadas, melhor dizendo, do eSport. Vai ser na China. E aí a gente vai ter aí uma equipe brasileira representando o Brasil, a seleção brasileira de games lá na China. E, cara, vai ser muito bacana porque é um evento garantido. Vamos supor que, infelizmente, a PEN não vá pro Mundial. Esse evento já está de certeza. Uma equipe brasileira, independente de qualquer coisa, vai pra China. Então a gente já tem mais um evento garantido esse ano aí que o Brasil vai viajar e a gente vai ter o Brasil sendo representado lá fora. Bom, agora sim, falando aqui do sorteio. Vamos lá, então. Vou botar aqui na telinha pra vocês. Seguinte, galera. Esse é o aplicativo. Lembrando que eu já expliquei. Quem tomou ban o aplicativo já reconhece que não faz parte do sorteio. Vou dar uma última atualizada. Beleza. 2.407 pessoas. Vamos lá. Lembrando que... Ah, pessoal. Lembrei agora. É o seguinte. Como eu não avisei, a gente está com pressa. Mesmo se não estiver seguindo o canal, vai vencer, vai ganhar o pacote. Vamos lá, então. Valderdice. Cassimiro. Então está aí. O Cassimiro. Está seguindo, então, por acaso. Cassimiro, parabéns. Você levou aí 1.380 RP. Eu já vou desligar a stream e já vou mandar mensagem pra você de como você vai receber esses 1.380 Riot Points. Vou voltar aqui pra minha tela e voltar com os convidados também. Espera aí um pouquinho. só pra gente fazer essa despedida. Espera aí. Cadê? Aqui. Eu preciso deixar o nick dele aberto. E voltar com os convidados aqui. Nossa, pior que vocês vão voltar no lugar errado, eu acho. Mas, enfim. Eu não vou ter como arrumar agora. Ah, vou seguir sim. Só botar um pouquinho pro lado. Cadê? Pra cá. Beleza. Então é isso aí, galera. Um grande abraço pra todos vocês. Daqui a 4 minutos começa a BGL Battle que eu vou estar narrando. Então eu já vou sair daqui e já vou pra lá pro estúdio 1. Agradecer ao Melão, ao VPS, ao Djokovic sempre nessa presença bacana. Djokovic, inclusive, vai jogar agora a BGL Battle. Enfim. Vai fidar aí, Djokovic. Aí vai ter 3 minutos de break. Só vocês têm ideia. Não posso fidar mesmo, né? Mas, enfim, galera. Muito obrigado, então, por todo mundo aí. A gente chegou a mais de 3.700 viewers nesse novo formato. Obrigado ao Melão por ter dado essa ideia do novo formato. Inclusive, participando com a gente. E aos convidados fixos agora que é o VPS Djokovic sempre aí trazendo essas informações muito bacanas. A gente volta segunda-feira que vem às 19h30 aqui no canal da X5 TV2. Já falei pra vocês. A pauta vai ser a participação da PEN na Gamescom e as finais da LCS Europeia. E o convidado especial vai ser o SoulSilver que vai trazer uma novidade bacana pra vocês que a gente já tá sabendo aí. Mas ele só vai falar semana que vem. Então fiquem ligados. Vou acabar tudo aí. Vamos comentar antes da novidade. Tá certo. Esse é o Melão. Fofoqueiro. Mas, enfim. Mas, galera. Um grande abraço e a gente volta então segunda-feira que vem às 19h30. Já anote aí. Valeu. Um abraço. Falou.